Vou falar sobre o Kit Porta Pronto, hoje esse material virou uma commodity, a gente recebe muitas chamadas de orçamento, a pessoa perguntando o preço do kit, vou explicar que não é tão simples assim, cada produto tem uma qualidade, cada produto tem um material, vou começar aqui olha, pela porta amadeirada, a mais que todo são as grandes, mas nós temos ela amadeirada, temos ela na cor preta, já mostrei ela em outros vídeos, temos ela na cor tênis, uma cor que estamos usando muito agora, tem o modelo que é o cinza, agora vou pegar o aparelho e vou mostrar para vocês a qualidade, aqui olha, a primeira porta amadeirada, essa qualidade aqui, muito boa, tem o preço aqui na casa de R$ 799,00, o marco dela em MDF, a mesma coisa aqui a branca, também muito boa, essa daqui é um MDF, um pouco mais reforçado, esse MDF verde, essa branca aqui, também na casa aqui dos R$ 786,00, MDF, alisar não é regulável, essa aqui o alisar já é regulável, está vendo a festazinha aqui, agora essa daqui, que é o diferencial, é o nosso carro chefe, ela é da Holden, ela é feita com marco em madeira maciça, o alisar regulável em madeira maciça e a porta com 7 camadas de laca, essa linha aqui é uma porta de em torno de R$ 1.900,00, se você quiser uma porta boa de qualidade R$ 1.900,00, se você quiser uma porta comum, mais barata R$ 799,00, muito boa, atende, a gente vende demais, nosso gigante parceiro aqui, que é o meu lar, agora tem essa daqui, que o custo benefício já foge um pouco, essa daqui já vai sair na casa dos R$ 1.400,00, que está muito próximo ao da Holden, mas ainda tem o marco em MDF e a qualidade da porta não chega nem aos pés da porta da Holden, ok?